E agora aqui tô numa cidade satélite, daqui do Distrito Federal, cidade aí de Sobradinho. Essas cidades aqui em volta como se fosse uma metrópole de Brasília. Aqui é o terminal rodoviário, esse aqui embaixo. Vou descer pela rampa ali e dar acesso ao terminal, mostrar como é que ele é aí e as empresas que vêm aqui nele. Aqui no Distrito Federal, o pessoal chama ônibus aqui de baú. Algumas gírias aí do pessoal aqui. E aqui outra gíria que eu achei muito engraçada aqui, quando uma coisa é muito bonita, uma coisa que eles gostam, é só o ouro. Por exemplo, a rodoviária aqui é muito bonita, aí o pessoal, nossa, aqui tá só o ouro. Então, aqui é tipo corredor, esse lado para os ônibus, rodoviária aí, e do lado de lá para os urbanos. É misturado aí os banheiros, bem novinho tem a rodoviária aqui, tá? Fui inaugurado aí com pouco tempo. E dois carros aí, um da Real Maia. Lembrando que a Real Maia, esse de trás aqui, essa empresa, ela é de Tocantins, tá? As duas têm o mesmo nome, mas cada uma não tem nada a ver, uma com a outra. E essa aqui, Real Maia, é da família Campos Belos, que é de Goiânia. É do estado de Goiás aí, não sei da... tá? Então, é de Tocantins, a outra é de Goiás. Vou ver aqui aonde fica os guichês, do lado de lá para os ônibus municipais, municipais, intermunicipais, coisa assim, tá? Vou até o final aqui e ver aonde que é os guichês. Ah, tem aqui na frente. Aqui tem alguns aqui. Vem a Oscar Turismo, a Catedral, a Rod Rotas, a Rápido Marajó, a Transbrasiliana e essa é a Real Sul, que é daqui do estado de Goiás, tá? Aliás, acho que ela é de Brasília. Aí a Catedral de novo, tá? Essa é a Rimatur e a Transpiauí ali. Deve que é a cidade do Piauí, tá? E aqui tem uma Coltasp, não sei se é cooperativa de transporte, alguma coisa, tá? Concertos e reparos aqui, não sei o que que é. Vou dar a volta aqui e ver se tem mais guichês do outro lado aqui. Aí eu entrei por ali, né? Onde que... Que eu estassumei ali. E aqui também para ônibus nessas plataformas aqui, tá? E aqui, quem vem aqui... É a... Piracicabana, que é... Agora eu não sei se esses carros aqui da Piracicabana são municipais ou intermunicipal. Aqui é a cidade satélite, né? Pois é. Que é o Piauí do Transporte Municipal em Goiânia. E aqui vem a... Cetro Morver. A Cetro, né? Tá junto ali com a Rápido Marajó. E a Costa. E aqui a Real Maia de novo. As linhas dela. E a Real Maia de baixo, tá? As duas aí. Ela é de Campos Belos. Se eu não me engano, essa é a empresa aí. Aí tem a Entran. As linhas que ela faz mesmo, né? Elecer. Aí passa por aqui. No sentido de São Paulo. E a Real Expresso. Grupo Guanabara aí. Que tá junto com a Real Expresso. Rápido Federal, Guanabara e Ute. E foi isso. A única empresa diferente aqui que eu tô vendo aqui é essa Express Brasília, que faz Januário e é São Francisco. Norte de... Faz o... O norte de... Minas Gerais, tá? E foi isso. Então, aqui no lateral para os táxis, né? E... Lá na frente... Vê o que que tem mais aqui. Não sei aonde que tem uma placa aqui para mim ver a inauguração desse terminal. Mas depois eu deixo aí na descrição do vídeo. Ah, para os carros, então... Os ônibus para em volta aqui, nesse círculo. Os... Entreestraduais e rodoviária. E as... Empresas de ônibus urbano para por fora. Então faz o retorno aqui. Aí tem um carro aqui da Real Expresso que parou do outro lado aqui. Tá? O Rápido Federal Serviço King. Então, peguei dois carros da Real Maia. O laranja e o azul novo dela lá. Ficou muito bonito, né? E esse aqui do lado de cá. Da... Rápido Federal. Embarque... Entreestadual aqui. Embarque e desembarque. Bastante lanchonete aqui no terminal. Tá? Então foi isso. Esse carro mesmo que está aqui. Santa Rita de Cássia para Brasília. Não sei aonde fica essa cidade. Saiu de lá 18 horas. Deve ser de ontem. Tá? E... É isso. Dei a volta, né? No terminal. Comecei de lá. Desci. Virei live. Estou do lado de cá. Ali não precisa ir. Vou virar aqui e termino o vídeo. Tá ok? E... E... Foi isso aí. Quem gostou, dê um joinha aí. E até a próxima rodoviária. E aqui, mais uma plataforma. E ali fica os carros estacionados aí, aguardando o horário. A maioria dos carros aí, esses verdes e esses amarelos, são da Piracicabana, que é do grupo Comport. Tá? E ali, aquela empresa ali na frente. É... Não sei se é a Expressa Brasília. Acho que é isso. Tá? Então, foi isso. Aqui tem o Wi-Fi aqui dentro. É... Deixa eu ver o nome desse veículo. Da empresa. É... Chegar mais perto. Daí, dá pra mim ver. Viação Expresso. Esse é o nome dessa empresa aí. Tá? E aí, o carro da Piracicabana aí. É... Tá indo pro norte e sul, tá indo lá pro plano piloto, tá? Pra lá sair daqui para o plano piloto. Que é a rodoviária... Que é a rodoviária... Do... A antiga rodoviária, né? Que hoje é... É uma rodoviária urbana. Tá? Que é da... Lá no plano piloto, que é o centro de Brasília, né? É isso. Tá? E até... Até... O próximo vídeo. Tá ok? O próximo vídeo. É... Que é... Que é... Que é... Que é... Obrigado.